É agora que eu vou pegar esse Tiranitar aí, hein? Será que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Não! Não mata o Difflein! Bom, pega! E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui à saga Pokémon, galera. Estou aqui em Golden Rod novamente pra gente terminar aquelas quests que tem aqui, galera. Temos duas quests aqui antes de ir para a Ecrutique, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Annabelle, muita emoção. 20 dinamites. Foi difícil, mas eu consegui. Com a ajuda do Wirk, queria aproveitar e mandar um super beijo pra ele, porque ele me ajudou muito, muito mesmo nessa quest da Dinamite, galera. Olha, eu consegui algumas pólvoras e tal. Eu tinha apenas 7 TNTs, como eu mostrei pra vocês no vídeo passado, né? Aí eu tava conversando com ele. Ele me arrumou mais algumas pólvoras, mas ainda não era o suficiente. E depois ele me deu a dica de conseguir TNTs no deserto, naquelas construções do deserto lá, aqueles templos do deserto, né? Então, ele conseguiu achar um templo pra mim e me arrumou o restante das TNTs que eu precisava. Se não fosse ele, eu ia demorar muito mesmo pra conseguir. Nossa! Muito obrigada, Wirk. Você me ajudou pra caramba hoje, cara. Muito obrigada mesmo. Bom, e tem a parte 2 da quest do cinema, que são 32 cristais, 2 pedras de fogo e 5 lâmpadas de redstone. E eu espero que seja apenas 2 partes, que não peça mais nada, porque eu tenho que ir pra essa quest aqui pra dar continuidade aqui às coisas aqui do Matheus, né? Então, a gente vai primeiro entregar aqui essa daqui do Muita Emoção. Oi, Annabelle. Cheguei pra te entregar aqui 20 TNTs. Vamos ver o que ela diz aqui. Obrigada. Agora sim podemos construir a nossa unidade fixa da sociedade secreta. Anticorrupção. Com muitas explosões, abriremos buracos rapidinho. Assim conseguiremos trabalhar sem que ninguém nos atrapalhe. Completo. E ganhei aqui 3 super poção, isso é muito bom. E também um HP Up, que eu não sei como usa isso, galera. Mas foi muito bom. Muito obrigada, Annabelle. E agora nós vamos seguir aqui pra quest do cinema, aqui nessa construção azul aqui. Deixa eu ver aqui. Eu espero que dê tudo certinho. Chegamos. Vamos falar com agente duplo. E aí, cara, cheguei. Ah, não. Parte 3. Oh, my God. Vamos ver o que ele tá pedindo aqui. Vamos ver se vai ser fácil ou não. Ah, não. Dragon Dynamite de novo não, cara. Mano, eu acabei de... Foi difícil conseguir 20. Você tá me pedindo mais 10. Dragon Jam. E máquina de fósseis. Caraca, essa quest aqui tá muito tensa, galera. Procure e cria os itens que estão na aba. Missão tendo tudo em mãos, conseguirei te mandar o restante dos itens. Eita, pinó. Eu espero que a recompensa seja boa. Ai, ai. Gema do Dragon. Eu não sei se eu tenho. Eu tenho algumas coisas que eu consegui em Pokelute. Mas não sei se eu tenho isso daqui. Vou precisar de mais 10 Dynamites. Ah, meu pai. Mas, enfim. Vamos seguindo aqui a nossa quest do Matheus. Roupas de ninja. Fale com Valkyria. Morro de medo da cidade de Ecrutique. Mas você terá que ir para lá. Existe uma menina que se chama Valkyria no Market. Ela é uma guerreira à procura de uma arma de combate. Fale com ela e ajude-a. Então, tá. Então, partiu Ecrutique, galera. Partiu. Caracas. É agora que eu vou pegar esse Tiranitar aí, hein. Será que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Não. Não mata o Drip Plane. Bom, pega. Hunter. Payback. Deixa eu fazer o seguinte. Heavy Ball. Vamos ver se eu pego. Ai, meu Deus. Tiranitar. Por que você fez isso, cara? Nossa, ele acabou com meus Pokémon tudo. For me. Match Punch. Opa, 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 opa. Não, cara. Não, cara. Meu santo Cristo. Peraí que agora eu tenho que jogar bola. Vamos ver agora. Vamos jogar Pokébola normal. Ai, quebrou. Puts, não vai dar. Deixa eu dar uma melhorada aqui pro amigo aqui. Não. Ai, Heavy, Safari, Friend, Dusk. Ai, meu Deus. Vou jogar o Dusk. Vai. Vai, 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 vai. Peguei o Tiranitar. Eu peguei o Tiranitar. Eu peguei o Tiranitar. Muito bem. Eu tenho ainda lá o meu Pupitar, que ainda não upou. Agora eu peguei um Tiranitar, galera. E eu não me lembro muito bem o level dele, mas ele já era um level alto pra caramba. Isso vai ser muito legal, porque ele é bem fortinho, pelo jeito. Ele acabou com todos os meus Pokémons. Tadinhos. E, enquanto isso, eu ainda continuo procurando aqui a estrada de Ecrutique. E, assim que eu chegar lá, eu volto, galera. Aguenta aí. Bom, depois de procurar pra caramba, me perdi nesse mato todo aí. Tá aqui, ó, cidade de Ecrutique. E era tão simples, galera. Olha aqui, na saída lateral da saga Pokémon. O caminho é pra lá. Nossa, eu andei tanto. Fui pra Zaléia, fui pra Golden Lodge, fui pra todo lugar. No fim, tava aqui tão fácil, tão simples. Caraca. Mas, enfim. Agora, eu tô no caminho certo. E a gente vai chegar lá e terminar a nossa quest do Matheus. Se tudo der certo. Olha só, eu já passei por aqui. Já sei que já passei por aqui. É muito legal essa escultura aqui que fizeram. Muito massa, né? Bom, galera. Eu acho que eu vou ter que pegar o Firol. Pra gente poder ir voando. Porque, senão, vai ser tenso demais ir caminhando, né? Né, Firol? Bora lá, querido. Bora voar. Não sei se vocês se lembram, no começo da série tinha uma... Peraí, que eu vou perder o caminho. Peraí, 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 peraí. Não posso perder o caminho. Não sei que é pra lá. Peraí, cadê o caminho? Subir aqui. Ué. Ué, ué, ué. Ai, caraca. Perdi o caminho, galera. Deixa eu voltar lá na escultura melhor. Bom, deixa eu falar aqui. No começo da série, a gente encontrou um... Um... Um NPC falando que no caminho pra Ecrugeek tinha uma caverna. Onde havia muitos pokémons selvagens, né? Uma caverna bem legal. E, talvez, a gente encontre essa caverna aí. Deixa eu ver aqui, que eu preciso muito sacar pra onde que eu tenho que ir, cara. Ah, tá aqui o caminho. Ecrugeek. Bom, na realidade, galera... É... Eu andei lendo sobre a Ecrugeek, parece que ela fica ao norte, né? Mas a gente tá indo aqui pro sul. Na realidade, sudeste. Não sei. Vamos ver se ele muda de caminho. Mas, enfim... Olha, essas torres aqui são muito legais. Eu já achei várias delas. Já spawnou o boss aqui do Gengar. E eu consegui derrotar o boss do Gengar. Foi muito bacana, galera. Muito, muito massa mesmo. Então, vamos lá. Vamos continuar nosso caminho aqui, que a gente vai chegar lá rapidinho. Olha lá, galera. A caverna. Olha aqui. Eu vou até marcar um spawn aqui, porque eu não vou entrar nessa caverna hoje. Mas... Eu vou entrar em outro vídeo pra gente ver como é que é, tá ok? Então, vou marcar um spawn aqui. Deixa eu falar com esse carinha aqui. Essa caverna é muito grande. Cuidado pra não se perder. Ah, eu vou entrar aí outra vez, tá bom? Então... Monte Mortar. Vou marcar um spawn aqui. Mais spawn. Mais caverna. Beleza. Tá marcado. Então, estamos no caminho certo. Esse aqui é o caminho pra Ecrutic. E lá vamos nós. Opa, 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 opa. Estamos chegando. Estamos chegando. Chegamos. Chegamos. Ecrutic. Bem-vinda à cidade de Ecrutic. Muito bem. Olha só isso. Que massa, galera. Nossa, que massa. Burned Tower. Torre queimada. Muito legal, hein? Que... Bom, a gente tem que procurar... Deixa eu ver se... Deixa eu procurar meus pokémons aí. Eu acho que... Bom, não tava precisando, mas é bom. Sempre bom. Bom, a gente tá procurando... Uma tal de Valkyria... No centro pokémon. É isso? Ela fica no centro pokémon, no Pokémart. Não, centro pokémon não. No Pokémart. Aqui. Vamos lá. Valkyria. Achamos a Valkyria, finalmente. Sou uma guerreira e estou à procura de uma espada de fogo para que eu possa retornar ao meu reino. Você poderia fazer pra mim? Trazer pra mim? Sim, claro. Vou trazer. Ah, obrigada. Ficarei muito agradecida e será bem recompensada. Muito bem. Bora lá ver o que ela quer aqui. Como é que vai ser isso aqui? Valkyria. Faça uma Firestone. Fazer. Preciso muito da Firestone Sword. Para continuar minhas batalhas e voltar ao reino. Firestone se encontra no subsolo, perto da lava. Firestone. Caraca, mano. Eu peguei tanta Firestone pra fazer a outra quest. Firestone... Ore. Caracas, mano. Deixa eu olhar aqui. Porque eu lutei com o boss e eu encontrei Sunstone Sword. Não, não é. Eu vou precisar de Firestone Sword. Vamos ver como é que faz aqui. Firestone Sword. Ai, droga. Duas Pedras de Fogo. Bom, eu vou ter que procurar... Essa... Essa... Esse fragmento, né? Ou ver se eu tenho sorte de achar... Pra depois terminar essa quest. Essa daqui eu vou ter que deixar pra depois, galera. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Quem é esse cara? É um fantasma. Buu. Jorge. Deixa eu ver aqui. Se desejas entrar, clique no botão. Mas saiba. Não haverá voltas se não concluir. Moa. Marque o seu spawn ou home. Hum. Não vamos entrar agora não, galera. Isso aqui deve ser o outro ginásio. Eita, Pegas. Nossa. O ginásio dos pokémons fantasmas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Quest secundária. René. Muito obrigada, Drica Gamer. O que que é? Missão secundária? Não. Muito obrigada pelo quê? Não sei. Vamos ver aqui. Ih, tá dando umas lagadas. Monstra aqui, gente. Não sei porquê. Não sei porquê. Beleza. Vamos ver aqui essa aqui. Tiago, tem uma outra missão aqui, hein? Não diga nada ainda, mas olhando pra você vejo que é uma pessoa que ama aventuras e sei que vai poder me ajudar. Hahaha. Aqui perto tem uma caverna grande e existe um minerador que me prometeu entregar um minério muito importante. Vai até ele e pegue-o pra mim. Eu recompensarei. Hum, tá aí. Vou. Obrigada. E cuidado, dentro da caverna existem vários pokémons e treinadores que querem roubar, meu precioso. Eita. Tudo bem. Eu vou lá porque eu tô querendo ir mesmo naquela caverna. Eu vou pegar duas maçãs suas. Falou? Tchau. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Começou a lagar muito mesmo essa cidade. Olha só que tenso que tá aqui, gente. Tá muito lagado aqui. Deve ser por causa dessas estruturas tudo pegando fogo e tals e tals. Eu espero que quando chegar a época de ir lá no ginásio dos pokémons, lá não lague tanto assim. Certo? Bom, fico devendo pra vocês aí a quest da Valkyria porque ainda preciso minerar e procurar essa tal da Firestone aí, né? Que seria... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela é feita com essas pedras aqui que a gente tem que encontrar esses fragmentos de pedra de fogo aqui que ela disse que fica perto da lava. Então eu vou precisar de nove desses fragmentos, tá? Em casa eu tenho alguns, talvez eu precise de pouquinho, um pouquinho mais. E eu vou ter que construir essa espada pra vir aqui e entregar pra ela. Então não dá pra eu fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar extremamente grande. Mas no próximo vídeo eu já terei tudo pronto. Tanto a quest da Valkyria quanto essa do Thiago também. A gente vai lá naquela caverna e tentar achar lá o que ele quer, certo? E já nesse próximo vídeo a gente vai tentar ir ali no... Ô, o Junior chegou! Ô, Junior! Estamos gravando os dois, que legal! Então, gente, como eu tava falando, quando eu tiver tudo pronto eu volto aqui com as quests prontas e a gente já faz aquele ginásio ali, ok? Então, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele maroto. Faça comentários também e compartilhe o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês, super beijo Junior! Tchau! Beijo, galera! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!